One Piece 953 vem para ser ranqueado como um dos melhores capítulos do país, deu ano, com revelações extremamente bombásticas, muitas espadas de renome citadas, junto com um passado triste de amizade e lealdade, temos a revelação da lendária arma que causou a única cicatriz em Kaido, será que Zoro vai ganhar esta arma? Além disso, temos segredos escondidos nesse capítulo, talvez você não tenha notado e estão diretamente ligados a Zoro, quer saber quais são esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisto agora Fala galera, Evangelho com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, que capítulo foi esse? E você pegou todos os segredos desse capítulo sensacional, antes de eu começar, aproveita para se inscrever, explode no like aí se foi um inscritão mangalático, ah, então confere aí no vídeo que eu fiz de onde está um resumo do arco, o segundo arco de One Piece, compartilha para aquele seu amigo preguiçoso que não quer acompanhar essa obra maravilhosa, esse resumo vai trazer até o arco de One Piece, para todo mundo conseguir acompanhar na atualidade Eu devo fazer uma live hoje para a gente comentar esse capítulo, teve muito capítulo bom né, One Punch Member Sec, One Piece, então lá pelas 7 e meia da noite eu devo estar fazendo uma live, então deixa o sininho ativado para receber a notificação e a gente poder bater um papo lá Então bora lá, começando aquela história de capa de Capone Badge, que é um mapa da Grand Line e está em direção ao Thriller Bark, ele está seguindo o Vivrecar de Lula, alguns pontos aqui, Lula foi vista pela última vez em Water 7, já deve ter avançado um pouco mais E o Thriller Bark é um mistério, Moria está no novo mundo, pois o vimos indo atrás de Absalom e encontrando Barba Negra, porém não vimos o seu navio ainda, eu duvido que ele o deixaria para trás Mas ao mesmo tempo, eu me pergunto como ele cruzou com aquele colosso por Shabode, a pessoa que revestiu o navio dele, se ele realmente cruzou, literalmente merece um aumento Badge indo em direção também ao Triângulo de Florian, alguém duvida que Oda mostre de novo aqueles monstros colossais que habitam o lugar Aliás, eu já fiz um vídeo sobre esse mistério, se quiser ver, eu vou deixar aqui no card Galera, esse capítulo é um absurdo de riqueza de informações, e não falo só pelo cliffhanger no final dele Hoje vocês vão entender a genialidade de Oda e porquê, esse é um dos melhores capítulos do ano Que começa com um flashback do nosso capa, quando Ryori o deixou, depois de deixar uma carta para ele, e ele ficar extremamente arrasado, procurando por ela em todos os lugares A cena muda para o presente, e temos Zorão perseguindo, Yukimaru que não desiste, mesmo estando ferido, e Zoro com seu senso de direção Deu uma pedra, tem uma ideia genial, ele começa a seguir o rastro de sangue do monge Na ponte Oiragi, Kawamatsu está conversando com Ryori, e dizendo para eles saírem dali Kawamatsu ficou impressionado com as habilidades do caçador, e também ficou curioso para saber o nível de habilidade daquele monge que protegia a ponte A Ryori acaba perguntando por que o capa estava ali, e isso é magnífico galera Ele diz a Ryori que quando ela sumiu, no passado, ele foi ali para tratar de assuntos maçantes Kawamatsu estava prestes a se matar, e passou o assunto para Ryori como se fosse algo bem monótono Explicando a ela também sobre o local, sobre Ringo, como Hakumai Ringo era governado pelo clã Shimotsuki O Daimyo se chamava Shimotsuki Ushimaru, um mestre espadachim que costumava ter sempre ao seu lado uma raposa fiel Vamos lá, se segura na cadeira aí galera A silhueta de Shimotsuki Ushimaru é muito parecida com a de Ryuma, e obviamente muito parecida com o Zoro Aliás, Ushimaru até mesmo parecia ter uma cicatriz no seu olho Temos então o deus da espada que tinha a alcunha de Shimotsuki Depois a linhagem Shimotsuki governando Ringo Cada senhor um mestre espadachim tendo uma raposa ao seu lado Temos então um certo garoto que chega a uma aldeia chamada Shimotsuki Ele é um espadachim de primeira na atualidade Ele foi considerado digno por Ryuma para ter a sua espada Zoro em suas primeiras aparições, além de seu nome ser parecido àquela sua bandana Fazia literalmente parecer o herói Zorro Aliás, Zoro soa suspeitamente como Zorro E Zorro em espanhol significa raposa Sim meus amigos, definitivamente há algo de suspeito aqui Eu falei que a sua mente ia ferver Em Ringo eles tem a tradição de utilizar as espadas Que os espadachins usavam quando vivos Para colocarem suas lápides em seus túbulos Por conta do frio que permeia o lugar Os cadáveres não apodreceram por séculos Isso explica porque Ryuma é um zumbi em Thriller Bark E não um esqueleto como o Brook Oda, como sempre, dá um passo à frente Finalmente uma explicação do porquê o cadáver de Ryuma Estava intacto quando Moria o roubou 23 anos atrás E quanto mais aprendemos sobre a história de Oano Mais eu fico ansioso para esperar que Kaido Obtenha algum tipo de castigo no mesmo nível do que ele faz As vidas de todos são arruinadas e esmagadas Pelos piratas das feras Kaido está aqui envenenando praticamente a sua tripulação E matando de fome os cidadãos Alimentando o mercado negro com suas várias fábricas Quebrando o espírito dos principais novatos Matando indiscriminadamente Vivendo seus dias bêbados e dando smiles defeituosos Tanto para sua tripulação quanto para Orochi Para que ele use e possa distribuir para uma cidade faminta Onde as pessoas riem enquanto literalmente morrem de fome Meio que dá sentido quando Kaido diz a Kid sobre ele, Luffy E os outros novatos que eles estavam apenas brincando de ser piratas Kaido é um verdadeiro pirata Bom, saindo do meu devanê e voltando Ainda muitas meitôs espalhadas pelos túmulos Espadas famosas E isso acaba atraindo muitos ladrões Por conta da prática do enterro do local de Ringo O túmulo interno Então o Kawamatsu começou a se lembrar de como ele conheceu a raposa Que era companheira do antigo da M.O. de Ringo Essa raposa se chamava Onimaru Se segura de novo aí na cadeira Bom, Onimaru faz parte de um grupo De cinco espadas japonesas lendárias que realmente existem Três são tesouros nacionais do Japão Uma é propriedade imperial E uma é uma relíquia sagrada do budismo Elas são conhecidas como Tenka Gokken A Onimaru, a espada Onimaru É uma espada demoníaca Que faz parte da Tenka Gokken O lendário cinco espadas sob o céu de Japão Literalmente traduzido E esse nome ele indica que é uma espada samurai Que segundo conta a lenda foi utilizada para matar um demônio Ou um Oni Guarda então o nome de Onimaru para futuras referências e teorias Voltamos a Kawamatsu E ele disse que naquela época ele acabou salvando a raposa Onimaru foi gravemente ferida E deu-lhe comida Então é revelado que Onimaru estava protegendo todas as sepulturas por cinco anos Lutando contra todos os ladrões que tentavam voltar e violar o local Kawamatsu foi lá para pegar as espadas das lápides Mas Onimaru o deteve e acabou mordendo seu braço no processo Kawamatsu em lágrimas explica a Onimaru Que a luta de Oni ainda não havia terminado E dentro de treze anos os samurais se uniriam novamente para derrotar os piratas das feras Estas lâminas seriam úteis quando chegasse a hora Ele obviamente estava falando da profecia E começava a se preparar para o retorno dos samurais Com prova de sua atitude ele oferece o seu braço para a raposa Mas Onimaru entendeu o que ele estava fazendo Pelo que nos mostra que Ringo caiu há dezoito anos atrás Já que a raposa protegia o local há cinco anos e faltavam treze para a profecia Onimaru deve ter acompanhado a luta do seu mestre e viu nas palavras de Kawamatsu A determinação de proteger a sua terra natal Assim como seu Lorde Ushimaru Depois disso Kawamatsu ficou lá e parou todos os ladrões Enquanto pegava as suas armas no processo Ele era conhecido como Gyukimaru O bandido da ponte Plot twist aqui Kawamatsu é o verdadeiro Gyukimaru Aliás tem um mini easter egg espalhado nessa página Quando ele está defendendo a ponte Podemos ver ali que tem três sujeitos bem curiosos Ali é o Bingo, o Bongo e o Bungo Mais uma vez esses três aparecem Eles são aqueles que a Ryori enganou quando sua persona de Koburasaki ainda existia Então temos Kawamatsu como Gyukimaru protegendo a ponte e recolhendo mais e mais armas Porém em algum momento Kawamatsu teve que ir para a capital das flores Para procurar comida e acabou capturado Ele nunca retornou por treze anos Que foi o tempo que ele permaneceu preso na prisão de Udon Kawamatsu voltou para pegar as lâminas que estavam escondidas ali E no caminho para pegar estas espadas Eles encontram Zoro Gyukimaru desaparece por trás de uma porta enquanto Zoro estava perseguindo ele Kawamatsu diz que esta é a entrada para onde ele esconde as lâminas Depois que eles entram eles veem que alguém tem vivido naquele local Muitas espadas foram recolhidas E o trabalho não era de uma raposa e sim de um humano Gyukimaru estava escondido no escuro e se transforma silenciosamente e sai do local Ele era a raposa Onimaru Ele assumiu o posto de guardião da ponte por todos esses treze anos E continuou juntando mais armas Antes desse capítulo ninguém se importava com o monge Gyukimaru Agora todo mundo acabou de reviver o filme Marley e eu Onimaru lembra muito o Shou Shou de Orangital Que protegia o pet shop do seu dono Mesmo sabendo que ele estava morto É muito legal galera Rapidamente Gyukimaru entra para o nosso hall de personagens bons e queridos do país de Wano Aliás, se transformar em humanos é uma das habilidades das kitsunes O que me deixa um pouquinho curioso aqui quanto a fruta de Catarina Devon Que é a fruta da raposa de nove caudas Se o Onimaru for mesmo um animal lendário que pensamos que ele é Esta é a primeira vez que vemos isso acontecer Tanto um animal lendário quanto uma fruta com o seu poder Até agora não vimos nada parecido quanto as akumarumi míticas Então temos que ficar de olho aí em Onimaru Outra coisa bem legal galera que acontece aqui Se fizermos um joguinho de palavras bem rápido Ushimaru Ushi Boi Onimaru Oni Demônio Gyukimaru Gyuki significa literalmente demônio do boi Sim, ele usou uma mistura do nome de seu antigo mestre para formar o nome Gyukimaru Aliás, o Zoro tem um golpe chamado Santo Ryu Gyuki E ele usa esse golpe contra Tibones Mais uma ligação de Zorão com as raposas Fora o seu nome aí tem esse golpe também Muito estranho, muito estranho isso daí galera Por fim chegamos no maior cliffhanger do capítulo Ryori fala com o Zoro de uma maneira até mesmo séria Percebe-se ali que ela está bem séria E ela pergunta se a sua espada realmente é a Shusui E que ele devolva ela para o país de Wano O Zoro bate o pé dizendo que a espada é dele E a Ryori diz que em troca ela lhe dará a espada Ema Que foi utilizada por seu pai quando ele estava vivo E ela é a lendária Meitou que deixou uma cicatriz em Kaido A única a fazer isso Tipo Uau, Oden mostrando que era bem poderoso O suficiente para causar aquele estrago em Kaido Esta espada Ema parece não ter lâmina negra Pelo que vimos aqui na silhueta de Oden Não parece mas fica a dúvida também se é uma das 12 maiores Considerando que a Shusui cortou um dragão Pode ser que a Ema seja uma das 21 espadas No capítulo 950 página 15 Para ser preciso há um santuário chamado Ema Onde Ryori se esconde dos ninjas Pode ser coincidência ou não Ema para quem não sabe é uma divindade Um dos 10 deuses que julgam os mortos no mundo dos espíritos Ryori está agindo como uma verdadeira líder nesse ponto Desistindo da espada do seu pai Em troca da Shusui Quantas crianças em Oano cresceram e ouviram histórias Sobre Ryuma e sua lendária espada Shusui Quanto orgulho Ryuma levanta em seu povo Mesmo agora sabendo que a sua história Foi transmitida por gerações Esta espada significa tudo para Oano e para o seu povo Ryori sabe disso e está disposta A desistir de uma espada da dela por seu próprio pai Uma coisa que ela provavelmente definitivamente valoriza muito Ela quer que o povo possa ter orgulho de que a espada Que seu poderoso herói uma vez Carregou para batalhas incríveis Esteja literalmente em casa Ryuma falou sobre a espada escolhendo o Zoro no final da luta de ambos E o Zoro teve que aprender a utilizar a Shusui de uma forma otimizada E eficiente nos últimos anos Eu não tenho certeza do que vai acontecer Temos algumas possibilidades Zoro recebendo Ema em troca da Shusui A Nidai Kitetsu trocada pela Sandai Kitetsu E a Wado se tornando uma lâmina negra Ou então ele mantém a Shusui e só troca a Nidai Bom, uma coisa eu posso dizer É que o estilo de três espadas do Zoro Vai se tornar muito popular em Oano Pode anotar aí, depois que ele derrotar Orochi ou ajudar na luta contra o Kaido Na capa do capítulo 807 já vimos o seu legado sendo iniciado E Oden deve ter sido um monstro Faz você se perguntar o quão forte era Rayleigh quando estava no seu auge Os piratas do Roger eram fortes demais Eram tão fortes que o ajudante, o cara responsável pela limpeza dos banheiros Se tornou o Yonko É um absurdo essa tripulação do Roger, galera Então é isso, o que vocês acharam desse capítulo? Curtiu o Zorro igual a raposa? Qual a ligação de Zoro? Isso liga mais ainda Zoro ao país de Oano Qual a sua teoria? Deixa nos comentários aqui porque eu quero saber Galera, é isso Se você curtiu esse vídeo e esse capítulo Explode no like, compartilha com seus amigos Vários segredos escondidos nas entrelinhas das páginas do capítulo 953 E é isso, muito obrigado por assistir e fiquem ligados Até os próximos vídeos Fui